Ah, lá vem lá, mano. Pelo amor de Deus. Essa ilha, essa vilazinha tá bonitinha até, hein, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ó o Iron Golem. Iron Golem, você sai. Iron Golem, você não olha assim pra mim, não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vai brincando comigo, senão eu já meto um... Galera, é o seguinte, vamos fazer aqui um... Pera aí. Eu ia falar Iron Golem de cobre, mas é um cobre golem? Tá estranho, né, galera? Pelo amor de Deus, eu nunca vi um... Pera aí. Será que ele vai me ajudar? Se o Iron Golem me bater o... Oh, me ajuda aí, o cobre gole. Cobre golem não me ajudou, mano. Mas beleza, beleza. Tudo que vai e volta, hein, galera. Pelo amor de Deus. Ó, bananinha. Banana. Eu falei banana? Como assim, cara? É uma maçã. Ele fez uma maçã de terra, galera. Pera aí, ele ficou... Meu Deus do céu. Ficou igual... Eu ia falar o pixel, mas o pixel não é parecido com isso, mano. O pixel é muito mais feio que isso, galera. Pera aí, todos os mobs ficaram assim, cara. Então não comem a maçã... Eu ia falar banana de novo, mano. Não comem maçã de terra. Cara, eu tô falando maçã porque eu acabei de comer uma maçã aqui, mano. Pelo amor de Deus. Se você é time... Quem gosta mais? Maçã ou banana? Eu prefiro banana, né, mano? Na verdade, eu prefiro os dois. Uma pera. Uma seriguela. Seriguela é bom, hein, mano? Eu gosto de seriguela, vai. Tá, mas ele tá fininho, mano. Parece eu. Parece eu. Ah, para, mano. Só porque quando eu viro de lado eu sumo? Porque eu sou muito mago? Ah, pelo amor de Deus, mano. Para com isso, cara. Time magros. Se o Marcelo escuta isso, mano. Tá, olha só. Carô, é isso. Todos os mobs ficaram magros, mano. Ficaram muito, muito magros. Viraram papel, na verdade. Tá, lá em cima tem o quê, mano? Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tá em... Ah, beleza. Até aí tudo bem, né, galera? Quando pegou ali a espadinha dele, pegou ali as maçãzinhas dele, que não são bananas. Que eu acabei de me falar de novo, banana, mano. Tá, fica ali... Ó, beleza. Uma vaquinha. Tranquilo. Isso aí, até aí tá tranquilo, né, galera? Até aí, galera. Porém, ela virou uma tesoura. Por algum motivo, ela tem habilidade de tesoura, mano. Uou! E tem habilidade pra tudo, mano. Não é só pra pegar a ovelha, não, cara. É pra completamente tudo. Olha isso que estranho. Pega, pega, pega a lã da ovelha. Pega a planta. É a carne de vaca mais estranha que eu já vi na minha vida, galera. Ó, outra vaquinha. O Zezezê tá matando muita vaquinha, cara. Pelo amor de Deus, mano. Antigamente era os porcos. Agora são as vaquinhas. O que que ele tem contra os animais do Minecraft, mano? Eles são tão fofinhos, galera. Não é pra ser um negócio assim tão amedrontado. Opa! Peraí. O Chicão! Mano, certeza absoluta que esse aí é o Chicão, mano. Não tem outra. Esse aí é o Chicão, com certeza. Olha isso, mano. Mata a vaquinha. Ah, não. Calma, sou da paz, né, galera? Não mata a... Pins! Pins! Cara, ela deu a carne dela pra ele. Falou assim, ó. Não me mate e eu delinou minhas carnes. Ela deu as carnes pra ele, cara. Nem precisou ele matar, mano. Isso aqui é uma vaca solidária. E ele não matou a vaca, mano. Isso foi legal. Eu gostei. Eu gostei disso, mano. Tá, essa é a casa dele. A famosa casa... Eita. Peraí, galera. Alex. Steve. É a casa da Alex e de Steve? Mas por que que tem um Creeper sem a cabeça dele, mano? Eita, caramba. Calma. Tem umas pontas ali de redstone. Vamos seguir, né, galera? Uou. Uou, 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 uou. Esse é o portal? Mano, o portal colorido. Tem roxo, verde, rosa, branco, vermelho, azul, rosa de novo. Que isso? E um amarelo, cara. E todas as partículas têm cores diferentes. Peraí. Mas esse mundo... Uou. A gente não tá no Nether. A gente foi pra outro mundo. Peraí, mas é o mundo nó... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Uou! O que é isso, mano? Nunca tinha visto essa criatura no Minecraft. Sai, sai, sai. Já era, já era, já era, já era, já era, galera. Já era, já era demais, mano. O que que aconteceu aqui, cara? Nunca entre no Minecraft desse jeito, galera. Nunca entre no portal desse jeito, mano. Pode ter alguma coisa bem estranha lá. Tipo aquilo. O que que era aquilo, cara? Que doideira. Tá, ok. Tridente. Hum. Vários tridentes nessa... Nesse negocinho aí, galera. Vários, 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 vários. Vários tridentes. Beleza. Na chuca. Uou! Ficou bugado. Ah, mas isso é normal, né, mano? Eu acho que até com flecha isso funciona, galera. Ou é só com tridente? Hum. Eu acho que quando ele abre, se tiver com flecha, o negócio some, galera. Eu acho, pelo menos. Não sei. Tenho que ver, tenho que ver. Teria que testar isso aí no Minecraft, galera. Mas quando ele tira, é obviamente ela cai. Que nem uma flecha normal, né, mano? Mas não sei se ela fica flutuando. Isso seria legal a gente dar uma olhada, né, mano? Mas, ó. Tem uma casinha, tem um baúzinho. Tem essas esmeraldas. E ele não pegou as esmeraldas, mano. Deve ser a casa dele, né, galera? Porque pra ele deixar a esmeralda ali no baú, devia ser a casa dele. Ah, ele tá um criativo, mano. Então ele não precisa disso. Tá. Tem um negócio preto, uma bandeira vermelha e uma bandeira branca, preta, vermelha, branca e preta. Aliviar as nuvens. Tá, galera, mas todo mundo sabe que as bandeiras do Minecraft é bem bugado, mano. Nem todo mundo sabe que são bugadas, tá? Elas são estranhas. Você, quando coloca atrás de um portal do Nether, elas aparecem. Galera, eu quero que vocês testem no seu Minecraft. Faz um portal do Nether. Um portal normal. E bota uma bandeira atrás. Aliás, você vai ver entre o Nether e o portal e a bandeira. Você vai ver a bandeira e o portal e o... Mano, é estranho. É estranho, mano. Não consigo nem explicar aqui, cara. Tá, mas tem um baú com slime, negocinho de mel, pedra e essa envio, que é a bigorna. O que ele vai fazer com isso, galera? Será que ele vai tentar derrubar o negócio, mano? Hum. Tá. Numa ele fica pulando. E na outra ele não fica pulando. Beleza. Tá, ela quebra. Quando ele coloca a bigorna no mel, ela quebra. Quando ele coloca a bigorna no slime, ela não quebra. Será que é porque o slime faz o negocinho do pulo, galera? Provavelmente. É tipo como se fosse um amortecedor, mano. Tá, isso eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mano. O slime é como se fosse um amortecedor do Minecraft. Peraí. É que nem a cama, então, cara. Incrível. Tá, vamos ver isso aí, galera. Ele colocou uma seed. Beleza? E nessa seed, dentro dessa seed, o que nós vamos ter? Temos isso. Mas o que seria isso, mano? Seria um mapa normal do Minecraft. Ok. É o mapa normal do Miniscraft. Mas calma. Algo de estranho não tá certo. Uou! Olha o tamanho dessa cratera, mano. Olha o tamanho dessa cratera gigante. Uou! É enorme. Cara, isso é incrível. O tamanho disso, mano. Eu nunca tinha visto um negócio tão grande. Isso é maravilhoso. Tá. Peraí. Minecraft bugs é incrível, tá? Quando o Minecraft consegue bugar o jogo, ele buga de verdade, mano. Parece que eu coloquei a Super TNT aí e explodiu tudo, mano. Tá gigantesco. Ó, até um village caiu ali, ó. Caramba, que legal, cara. Sabe o que seria mais louco? Acabei de pensar aqui, galera. Imagina se tivesse o Nether. Peraí, peraí. Imagina se tivesse vilas dentro do Nether. Cara, isso seria uma ótima atualização para o Minecraft, mano. Uou! A água bugou, mano. Claro, o mundo todo bugou aí, né, Levi? Mas seria muito legal se tivesse vilas no Nether. Peraí. Se os villages não conseguem dormir no Nether, então seria as vilas sem camas. Seria villages que não teriam cama, galera. Não teriam plantação. Não teriam nada, basicamente. Por isso que não existe vila. Mas sabe o que seria legal? Villages do Nether. Ah, mas já existe, né, galera? São os... Os villas lá, mano. Eu me esqueci o nome deles. Mas eles batem na gente, mano. Eu sei que eles são maus. Eu sei que eles são maus. É pillage. Não! Ah, eu me esqueci o nome, cara. Não acredito. Vocês estão falando aí em casa, eu sei. Vocês estão falando Levi. O nome é esse, mas eu não estou lembrando, galera. Desculpa, desculpa. Ah, meu Deus. Quero me lembrar, cara. Tá, mas ó. Olha isso aí. Ele colocou TNT. Eu adoro TNT, galera. Pera, tem uma TNT invertida. É impressão minha. Tem uma TNT invertida, galera. Isso é muito estranho. Tá, ok. Mas a outra. Uou! É instantânea. Ele ativa e já explode. Tá, mas e a... Invertida? O que acontece com a Invertida, galera? Será que ele vai fazer a explosão invertida? Mas o que seria a explosão invertida? Uou! Ah, ao invés dele tirar os blocos, ele vai colocar blocos? Seria isso? Exatamente, mano. Ele vai colocar blocos ao invés de tirar blocos, mano. Isso é muito... Oh! E fica bonito pra caramba, galera. Fala comigo se não fica lindão, mano. Mano, isso aí é muito legal. Eu gostei. Eu gostei essa, galera. Que isso, mano? Tem um baú do nada ali, cara. Que doideira. Tá, peraí. O que que tem nesse faú? Tem madeira, tem lã e uma crafting table. Ok, ok, ok. O que ele vai fazer com isso? Uma cama. Uma cama vermelha. Claro, claro. Mas, galera, uma pergunta pra vocês, mano. Da onde veio esse branco da cama vermelha? Porque ele só colocou lã vermelha e madeira. Da onde veio essa coisa branca, cara? Não faz o menor sentido, né? Pois é, mano. E se foi investido? Ele fez uma cama investida. Duvido que vocês já tinham visto uma cama investida no Minecraft, aí, mano. Duvido. Peraí. Se é uma cama investida, será que você dorme investido, mano? Calma. Você dorme de manhã, mano. Então, pera. Pra você ter sono de manhã, é só você virar a sua cama na vida real e você consegue... Mano, não parece verdade. Não parece ser verdade e eu acho que não acredito, galera. Peraí, galera. Opa. Live bed. Pô, louco. Ele dorme o dia todo. Se ele quiser dormir à noite, ele dorme. Se ele quiser dormir de dia, ele também dorme. Cara, isso é muito louco. Tá bom, mas, ó. Se liga só nisso daí, mano. Ele tem... Hum... O ferreiro. Eu adoro essa vila do ferreiro, galera. Uou! Tem diamante. Caramba! É o melhor ferreiro da vida. Esse foi o melhor ferreiro da minha vida. Eu juro pra vocês, galera. Nunca tinha visto um ferreiro tão bom. Tá, mas, ó. Ele tem... Beleza. Ele vai pegar a cama. Cinza. Uou! O mini village, cara. O mini in village. Como é que pode? Como é que... Não bate no mini village, ô, 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 Zezinho? Pelo amor de Deus, cara. Mas ele não fez de nada. Ô, ele tá dando umas coisas legais ali, mano. Tá trocando uma coisa boa. Mas, é. Eu nunca tinha visto um mini village na vida. Uou! Vamos testar coisa no Minecraft. Adoro quando ele testa coisa, galera. Tá, mas, ó. Vamos ver um negócio aqui. Ele tem... Ah! Ele vai fazer, com certeza, aquela roda giratória que fica no Minecraft, mano. Vocês vão ver. Levi, eu não tô entendendo o que você tá falando, cara. Calma, você vai entender já já, tá bom? Ó, ele vai colocar diamante. Ele vai colocar um negócio. Ele vai colocar vários itens. Pra quê, Levi? Pra ficar essa roda giratória aí, cara. Pra ficar esse redemoinho, entendeu? É muito legal. Eu acho muito da hora. Já fui no Minecraft várias vezes. Lá no Testando Vídeos Virais do Minecraft. Se vocês quiserem que TikToks virais do Minecraft voltem no canal, deixa seu like aqui, tá bom, galera? E comenta. Volta TikToks virais do Minecraft, tá bom? TikToks proibidas pela NASA, mano. Tenho muita saudade de fazer essa série, galera. Tá, mas, ó. Temos ali um... Hum... Interessante. Interesting. Tem cenoura, espada... Ele vai comer cenoura. Tá bom. Tá bom. Normal, normal, normal. Ok. E ele vai seguir. Ok. Ele vai seguir, galera. Alguma coisa ele quer e é o que a gente... Uou! Ele virou uma sereia, cara. Ele virou uma sereia e ele nada muito rápido. Galera, isso é incrível. Por que a gente não pode virar uma sereia no Minecraft, cara? Eu gostei. Eu gostei que a cor ficou igual a luzinha da calça dele, cara. E olha o movimento da calda. Isso é maneiro. Mas, enfim, como é que eu faço isso? Eu também não sei, mano. Eu também quero saber, cara. Tá, mas beleza, ó. Ele tá ali com uma picareta e uma machada na mão. Tá, beleza. Até tranquilo, galera. Ai, mano. Lá vem o amigo do Zezinho. Eu não gosto desse cara, cara. Não gosto. Porque ele é todo estranho. Tô falando pra vocês, galera. Tô falando pra vocês. Mano, ele é todo estranho. Ele ficou achatado, cara. Uma bigorna caiu nele, na cabeça dele. Mas ele é meio assim, galera. Eu acho que ele é meio cabeça oca, cara. Sabe cabeça oca? Quando você não tem nada, você não pensa nada. Ele é um cabeça oca, mano. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que ele fez. Ele pulou de um lugar alto e ficou achatado. Não faz o menor sentido. Eu sei. Cara, Minecraft realista. Só existe isso nesse Minecraft? Uou. Minecraft com shaders. É maravilhoso, né, galera? É muito bonito. Tá, não é Minecraft realista, mas é Minecraft com shaders. Olha o solzão. Cara, deve estar um calor pra cada um aí, hein, mano? Nossa senhora. Que que é isso? Pera aí. É o tchutchu? É o tchutchu, mano? Que isso, cara? Já era. Galera, se isso aí apareceu no Minecraft, desinstala na hora. Nem pensa duas vezes. Mas ó, lógica do Minecraft, galera. Vamos ver o que é que temos aqui, ó. Tem arco, um negocinho e pedra. Tá, beleza. Arco, um negocinho e pedra. Muito bom, Levi. Muito bom, muito bom. Tá, o Aquifence. Beleza. E ele vai colocar também... Ah, galera. Eu sei o que ele vai fazer. Eu sei o que ele vai fazer. Ó, ele vai colocar um monte de flecha. Presta atenção, galera, que ele tá atirando no negócio do lado, né? Beleza. Ele vai abrir a porteira agora, mano. Tem mais coisa. Mais passa. Mano, não faz o menor sentido. O Minecraft é muito bugado, cara. Olha isso. Não faz o menor sentido porque que a flecha tá passando o negócio, cara. A porteira. Mas Levi... Não, não tem porquê, mano. É muito bugado. É muito bugado, cara. Tem uma lógica por trás disso, mas envolve... Design de jogos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui nesse vídeo, tá, galera? Mas se vocês quiserem saber depois, deixa aqui nos comentários que eu falo pra vocês, tá bom? Eu sei porque que é bugado. Mas eu vou falar aqui pra vocês agora, tá bom? Tridente, Stick e Slime. Mano. Tudo já começou meio estranho. Ele vai colocar repetidor de redstone. Ok. Redstone Dust. Beleza. Que é o pó de redstone. Tranquilo. Tranquilaço, mano. Mas... Ele colocou um observador, mano. Pra quê? Ah, pra ficar infinito. Quando ativa um, ativa o outro e ativa o outro e fica nesse loop infinito, cara. Eu gostei. Eu achei da hora, mano. Tá, mas ó... Ele colocou tridente. Ah, galera. Como eu falei... Teve uns vídeos aí que eu falei que o Slime é meio fofinho, cara. Então é como se ele fosse uma cama elástica. Então o tridente vai ficar tipo como se fosse em cima de uma cama elástica. Levi, isso é maneiro. Eu sei. Isso é muito legal, mano. Olha isso. Até sem o Slime ele fica... Isso é muito legal, mano. Cara, isso sim eu queria fazer no Minecraft, galera. Nossa, eu quero muito testar isso aí depois, velho. Eu gostei demais. Tá, mas ó... Bora ver. Ele tá com obsidia e um baú e lava. O que que ele quer fazer com isso, mano? Alguma coisa boa não é, hein, galera. Ó, vai colocar o baú. Tá, vários baús, galera. Vários, vários, vários baús. E vai colocar lava em cima. Pra que isso, mano? Mentira. Mentira, 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 mentira. Mentira que isso funciona. Mentira que isso funciona. Isso não é verdade, mano. Não é verdade. Eu tô muito ansioso pra testar isso daí, galera. Não é possível que isso funcione no Minecraft, mano. Não tem nenhuma lógica por trás disso. Ok. Se ele acha que isso vai funcionar... Beleza. Eu acho que não funciona, galera. Zero, zero, zero. Beleza. Mas temos aí água. Lava quer dizer, né, galera? E nós temos também água. Beleza. Vira obsidia. Tranquilo. Isso aí é normal, né, galera? Todo mundo sabe que isso aí funciona. Tá, mas vamos colocar água. Ao contrário. Lão. Na verdade, lava dentro... Ok. Por que que não cria, né? Por que que não cria obsidia dentro do caldeirão, galera? Por que que não cria? Não é lógico que você criasse? Ah, não, Minecraft. Eu acreditei em você, Minecraft. Eu tentei acreditar em você, mas você não acreditou em mim, mano. Não. Beleza. Ok. Galera, Minecraft Bedrock. Quem é do Minecraft Bedrock? Deixa aqui nos comentários, mano. Quem é do Minecraft pra celular, mano? Eu jogo Minecraft no meu celular toda hora, galera. E eu queria saber se vocês também jogam, beleza? Eu jogo demais. Adoro Minecraft pra celular. Eu sou jogador de Minecraft no computador, no celular, no meu Xbox e no meu PS5, cara. Eu tenho todas as plataformas pra poder jogar Minecraft e eu jogo toda hora, mano. Porque eu adoro esse jogo. Tá, mas calma. Ele teletransportou... Uou! Uou! Isso é incrível! Ele colocou... Pera, pera. Ele colocou uma pirâmide. Ele não colocou. Ele spawnou, mano. Junto com... A torre dos Pillages. Eu tô em choque, cara. Isso é maravilhoso. Mano, na hora que ele entra na torre do Pillage, ele já desce pra... Meu Deus, isso é maneiro. Isso é muito maneiro, cara. Isso é loot infinito. Na verdade, não infinito, mas é tipo... É o loot supremo. Supremo. Cara, só faltava ter uma mansão do lado. E uma vila. Pronto. Só faltava ter essas duas coisas pra finalizar, cara. Já vai aprontar mais coisa aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, ó. Cama vermelhinha, lanterna e vilas de barco e pedra.